Olá pessoal da Rede Amparo, meu nome é Thieme, eu sou terapeuta ocupacional e hoje eu vou falar sobre a importância da organização da rotina. Por causa da lentidão dos movimentos, da rigidez articular, muitas pessoas com Parkinson deixam de fazer suas atividades ou demoram muito mais tempo para fazer, por exemplo, demora muito mais tempo para tomar o banho, para comer, para vestir a roupa do que pessoas sem Parkinson. Então muitas vezes os familiares acabam ajudando a pessoa com Parkinson para facilitar o banho, para vestir a roupa mais rápido, para comer mais rápido. Isso faz com que a pessoa possa sentir desmotivada para continuar fazendo suas atividades mais independentes. Além disso, muitas vezes por causa de cansaço ou de dor, essas pessoas com Parkinson deixam de cuidar da sua casa como estavam acostumadas a fazer antes. O objetivo da organização da rotina é melhorar o desempenho dessas pessoas com Parkinson na sua rotina, nas atividades do seu dia a dia e realizá-las com mais segurança e mais independência no seu dia a dia. Para organizar a rotina você vai precisar avaliar o tempo e energia gasto nas suas atividades, selecionar e planejar as atividades, selecionar as suas prioridades para desestruturar o seu dia para avaliação do tempo e a energia gasto para atividade. Você pode categorizar por formas ou por cores as atividades que você faz por grau de cansaço, pelos horários dos seus remédios, quais são as atividades que te gastam mais mentalmente ou fisicamente e quais atividades são relaxantes e energizantes. Dessa maneira você vai poder determinar se o seu cansaço está relacionado com os seus remédios ou se tem relação com a qualidade do seu sono. Anotar por pelo menos três dias para definir padrões das atividades, a flutuação dos desempenhos, tempo do efeito do medicamento, indicar a influência do grau da fadiga, do cansaço da atividade no dia seguinte. Então considerando todas as atividades que você faz durante a sua semana, durante o seu dia, como banho, trocar de roupa, limpar a casa, lavar a roupa, fazer compras, pagar contas, os hobbies, os tratamentos da reabilitação que você faz. Você vai selecionar as suas prioridades. Para você selecionar a prioridade você tem que considerar o tempo de duração dessa atividade, a frequência que será realizada, você vai precisar de ajuda ou não e o tempo que você está disposto a gastar com ela. E a seleção e o planejamento de atividades. Você tem que considerar as demandas da atividade, os níveis de energia e as habilidades da pessoa com Parkinson. Então é importante considerar os períodos de atividade e os períodos de descanso e prestando atenção quando o medicamento faz efeito, que é o horário que você se sente melhor, quais as atividades e contextos são mais energizantes para você, aquelas que te trazem mais energia ou que são mais relaxantes e quais são as que exigem mais energia e são as mais desgastantes e mais cansativas para você. Por exemplo, é melhor você fazer compras fora do horário de pico do mercado, no melhor horário do seu remédio. Esse é o melhor período para fazer essas atividades mais desgastantes, que exigem mais da pessoa com Parkinson, porque é o momento de menos risco de queda, menos cansaço e isso também você vai considerar na sua organização o tempo gasto para ser realizado. Planejar permitindo que haja tempo suficiente para realizar, porque essas situações em que há pressão do tempo, elas têm efeitos negativos e desempenho da pessoa com Parkinson. Então, você vai escolher as atividades estruturais do seu dia. Para reorganizar as atividades no dia ou na semana, devem ser consideradas as atividades de interesse da pessoa com Parkinson e as habilidades dessa pessoa. Isso vai fazer com que melhore a adesão e a motivação para realizar as atividades. O importante é ter um ambiente adequado e os equipamentos adequados para realizar a atividade. E no caso de pessoas que já possuem alguma alteração cognitiva, por exemplo, não consegue andar e falar ao mesmo tempo, realizar uma atividade pode ser muito cansativa. Então, é importante fazer uma atividade por vez e evitar distrações durante essa atividade. Então, por exemplo, na hora do banho, evitar conversar, você prestar mais atenção no que estiver fazendo e evitar um maior risco de queda nesse momento. Então, é importante equilibrar os momentos ativos e períodos de descanso no seu dia e na sua semana. Então, é melhor alternar os dias com as atividades que te causam mais cansaço com os dias que causam menos cansaço ou são mais relaxantes, para assim evitar um cansaço excessivo durante a semana. Porque acontece de quando você se cansa muito no dia e no dia seguinte não conseguir fazer nada, às vezes não conseguir nem sair da cama por conta desse cansaço ou de alguma dor que causou pela atividade do dia anterior. Então, para uma melhor organização da rotina, você tem que considerar as suas atividades importantes para você, o que você tem que fazer, o tempo que você gasta e o quanto cansa, para assim você organizar melhor a sua semana e evitando um excesso de cansaço no final do dia. Então, é isso. Espero que tenham gostado e que essas dicas te ajudem de alguma maneira.